Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Dan Torres e esse aqui é o nosso canal de mineração de criptomoedas. Hoje eu trago uma novidade aqui para o canal, que eu aposto que vocês vão ficar impressionados. O produto que eu vou mostrar não é placa de vídeo, fonte, nem placa mãe. É esse bichinho aqui, pequenininho, mas super poderoso. Você sabe o que é isso aqui? E aí galera, beleza? Você que está morto de curiosidade, esse aparelho aqui vai me ajudar a diagnosticar o meu equipamento para evitar que no futuro eu possa ter algum problema de superaquecimento. Esse produto aqui é uma câmera térmica da marca FLIR, uma das marcas mais conceituadas em câmeras térmicas do mundo. A maioria dos produtos da FLIR são produtos profissionais, são produtos que são muito caros e às vezes, a depender do porte que você tenha da sua rig de mineração, talvez não valha a pena você adquirir um produto profissional. E é essa a ideia que eu trago aqui para vocês. Esse aqui é um produto que não é de uso profissional, mas ele ajuda bastante, porque ele é uma câmera térmica, mas é apenas uma câmera térmica, que você consegue acoplar ela em seu smartphone. Ele não vem com tela, ele só vem só a câmera em si. Você instala um aplicativo no seu celular do mesmo fabricante e esse aparelhinho consegue, com a câmera dele, captar a temperatura das superfícies e passar para o visor do celular, identificando os pontos quentes e os pontos frios. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui no unboxing do nosso produto. Bom, galera, abrindo aqui, você vê que é uma caixinha muito bem feitinha, né? Tem aqui a identificação no zíper com o nome da FLIR, bem bacana mesmo, bem feitinha, eu achei a caixinha. Dentro dela, ela veio com um adaptador de micro USB para USB tipo C. Existem três modelos desse aparelho, que o que difere entre eles é apenas a conexão do smartphone. Esse daqui, a conexão dele é o micro USB, é utilizado em celulares mais antigos. Ele tem também o modelo USB tipo C e ele tem o modelo Lightning, para você ligar em iPhones. O motivo de eu ter escolhido esse micro USB, o modelo mais antigo, foi a questão de preço. Ele estava com a diferença de preço, mais barato do que o USB tipo C, que é a conexão que eu tenho no meu celular, bem expressiva. E aí me levou, realmente eu pesquisei para ver se funcionava, inclusive ele já vem com um adaptador, então ele funciona para USB tipo C, mas aí foi mais para economia. Mas aí fica a seu critério se você conseguir achar esse modelo com USB tipo C, que seja a conexão do celular, e a diferença de preço não esteja de uma forma expressiva, como a minha estava, aí você pode pegar o modelo realmente correto do seu celular. Por quê? O que é que vai acontecer? Como ele vai ficar esse caroção aqui, a FLIR, que deveria ficar encostadinha no celular, ela não vai ficar mais, ela vai ficar com esse espaçador, correndo o risco de você bater e acabar danificando alguma coisa. Então esse foi o ponto negativo, mas aí eu ponderei, e realmente o valor que estava de diferença foi muito grande. Então eu vou assumir esse risco. Para mostrar aqui para vocês o que eu vou fazer, eu já instalei aqui na Play Store o aplicativo oficial da FLIR, é o aplicativo FLIR One, e a conexão dele você coloca do lado oposto à sua tela, e na hora que você colocar, ele vai pedir para você ligar o aparelhinho, ou você já pode ligar ele antecipado, fica um botãozinho aqui atrás, aqui embaixo a gente tem um botão de power, e tem o carregador dele que é USB tipo C. Então eu vou apertar aqui e segurar, para ele poder ligar, beleza, ligou. E agora nós vamos conectar ele aqui no celular, e automaticamente o aplicativo vai se inicializar. Demora alguns segundinhos aqui para ele poder funcionar. Existe um delay dessa câmera térmica para a tela do celular, tá gente? Não é assim instantâneo, igual a câmera do celular. Então se você colocar a mão aqui na frente, vou ver se vocês conseguem capturar aqui, coloquei a mão, demora um tempinho, a mão aparece. Quando eu tiro, aí a mão sai. Então é um delayzinho, mas para fazer a verificação das temperaturas, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma para a gente. Então vamos na prática agora, eu quero mostrar para vocês ela funcionando, e vamos ver aqui no meu quartinho se eu consigo identificar alguma coisa que possa estar em risco, e esse carinha aqui vai ajudar a gente bastante nisso aí. Vamos lá, vamos dar uma conferida. Então galera, antes de mais nada, eu quero fazer um teste aqui. Eu apontei ele aqui para a minha bancada, minha mesa. Eu tenho aqui um mousepad aqui grandão, desses que ficam na mesa. Não tem nada quente aqui, ele apesar de estar com a cor mais avermelhada, mas a temperatura que está apontando ali é bem baixinha. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, eu vou colocar minha mão aqui na mesa, vou deixar aqui alguns segundos, só para vocês perceberem que o que ele capta não é iluminação, não é campo eletromagnético, é raio infravermelho. É o calor realmente que ele consegue captar. Então, beleza, deixei a mão aqui. Vamos pegar aqui o celular agora e vamos colocar aqui na mesa. Cadê? Olha lá, bicho, minha mão lá na mesa. Show de bola, né? Mas beleza, o objetivo não é ficar vendo mão não. E vamos lá na nossa rig, ver o que é que pode estar apontando aqui de anomalia. Uhul! Olá, galera! Rig de mineração, ué! Agora eu vou fazer a investigação nessa rig aqui completa, item por item, riser por riser. Na hora que eu colocar aqui algum dissipador passivo, a gente vai ver agora com precisão a diminuição do calor. Agora com equipamento é outra coisa, né? E olha só, eu já consegui perceber aqui um item interessante, ó. Repare que no backplate da placa, ela toda não tem a mesma temperatura. Repare que um dissipador está menos quente do que o outro. Olha lá, e a temperatura daquele pontinho que ele detectou ali, ó, 51 graus. Show, né? E aí você pode, por exemplo, ir aqui nos componentes da parte superior da placa, né? Porque na placa em si não fica tão quente na parte das fãs. Para pegar ali o calor da parte interna é complicado. Até pegou ali, ó, mas não está tão quente assim. O calor dos cabos, dos conectores. Se você usa splitter, é importante você usar essa câmera para ver se o splitter não está esquentando. Ou simplesmente os componentes de dentro da placa. Olha lá, esse componente que está ali dentro está 58 graus, velho, ó. Por isso que algumas placas têm a dissipação de ar na parte superior. Para poder refrigerar esses componentes ali na parte de cima. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa 3070 Ti. Essas duas 3070. Na parte de trás dela não tem dissipador passivo. E aí na hora que a gente coloca aqui, a gente vê ali, ó, como é que está, ó. Tem uma parte mais fria, uma parte mais quente. E olha só o que é que eu vou fazer, ó. Eu vou deixar a câmera térmica aqui do lado. Eu vou colocar a mão aqui no backplate. E tem gente que gosta de medir a temperatura de placa colocando mão, né? Eu conheço um minerador que faz isso. Cara, para você saber a temperatura da sua placa, basta você botar a mão no backplate. A depender do tempo que você aguente, você vai detectar se ele está quente ou está frio. Para que câmera térmica? Não é verdade? Bom, beleza. Coloquei minha mão aqui no backplate. Agora eu tiro e coloco a câmera térmica. E olha só a marca dos meus dedos ali, cara. E ele vai se dissipando ali aos poucos. Olha a parte escura onde minha mão estava e vai desaparecendo aos poucos até ficar tudo na mesma temperatura ali no backplate. Então isso aí é show de bola. Bom, vamos fazer aqui uma investigação. É superficial, depois eu vou fazer com mais detalhes. E se eu achar alguma coisa realmente interessante, eu vou mostrar para vocês. Olha galera, fazendo a investigaçãozinha aqui, eu estou com essas duas AMD 5B00 aqui nessa rig provisória. É o provisório definitivo, né? E aqui ele tem, esse modelo daqui, ele tem inclusive uns capacitores ali que esquentam muito. E eu acabei colocando um dissipador passivo para poder diminuir a temperatura desses capacitores. Galera, esse componente aqui, que eu não sei o nome. Esse pequenininho aqui que está aparecendo, que eu não sei como é, o que é que ele faz. Bem pequenininho. Aí fica realmente o pessoal do Ronaldo e da Teclab dizer o que é. Olha só a temperatura que esse cara está, gente. Cadê? Espera aí que eu me perdi aqui. Aí, me achei. Vou chegar mais pertinho aqui para vocês verem. A temperatura não está aparecendo, não está visível. Esse carinha está se distoando ali. Alguma coisa está causando que ele está bem quente, velho. Vou até tirar uma foto aqui, tirou no 82 graus. Depois eu vou passar para alguém para descobrir se é assim mesmo. Essa daqui eu olhei, não tem esse componente, não está ficando quente. A construção é diferente, mas 82 graus eu acho que pode não ser uma coisa boa, né? É verdade. Agora, olha só que coisa interessante, ó. Esse daqui é o controlador dessas fãs novas que eu coloquei recentemente. E eu já tinha percebido que ele esquenta bastante. Eu nem deixo ele no 100%. Eu deixo aqui mais ou menos no 70%, 80%. Vou deixar aqui minha câmera térmica. Vou diminuir aqui um pouquinho para vocês terem uma noção. Mas ele esquenta muito. Eu estou pensando até em comprar um outro controlador, porque esse aqui eu acho que não tem coisa... Não está bacana. E para provar isso, a gente vai abrir aqui a nossa câmera térmica. E aí, bicho? Olha lá como o negócio está quente. Rapaz, 46 graus. É, assim, pode não estar parecendo que é quente, mas olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou tirar ele daqui e simplesmente a mesa ficou quente agora. Onde ele estava? Ficou quente a mesa, velho. Está quente ou não está? Aí o que é que eu faço? Normalmente eu deixo ele aqui, ó, meio de ladinho. Porque o ladinho dele não esquenta tanto quanto a parte de baixo e nem a parte de cima. Mas eu vou comprar um outro controlador desse aqui para poder... É... não correr o risco aí. Vai que esse negócio derrete. E eu investigando aqui já descobri outras coisas. Por exemplo, eu tenho algumas tomadinhas ali, ó, uns eliminadores do roteador. Aqui, né, meu roteador que fica ligado aqui. E quando a gente olha, olha lá, 44 graus. Não é nada demais, mas eu já vi alguns problemas realmente aí com derretimento de carregador de roteador. Então ajuda bastante a você identificar onde é que pode ter um caminho crítico aí na sua salinha de mineração. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti bastante aqui esse meu novo brinquedinho. E ele vai ser bastante útil para mim. E aí eu quero que você avalie se ele vai ser útil para você também. Se você tem uma infraestrutura grande no seu quartinho de mineração. Então pondere se há necessidade de você ter um aparelhinho desse. Ou quem sabe até um modelo profissional. Para que você possa identificar se existe algum componente, algum conector que possa estar oferecendo risco à sua fazenda de mineração. Não se esqueça de verificar a sua inscrição no nosso canal. Deixar aquele like. E valeu. Até a próxima.